Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão Marequim, rapaziada, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo do Paulinho Louco, que é esse aqui ó, me disfarcer na delegacia do GTA RP, mano, só pelo fato dele tá se disfarçando na delegacia, vai ser loucura, então eu vou trazer pra vocês, lembrando que o link original vai tá aqui na descrição, faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, tá chegando agora, viu, agora, se inscreve, assiste esse vídeo, eu sei que você vai gostar e faz o seguinte, dá o like e comenta o próximo vídeo se quer que eu traga aqui, tranquilo rapaziada, então é isso, sem mais enrolação, bora pro canal, E aí, seu polícia? Calma, mano, porra, cara, você tem que chegar em casa e assistir Paulinho, mano, que você sai tranquilo, você praticamente desestressa. Tudo tranquilo, cara? Fala comigo. Que coincidência, até passando, encontrando o senhor por aqui. A cara dele, porra. Opa, posso ajudar em alguma coisa? Não o senhor exatamente, né, mas um oficial que representa o estado. Pode falar comigo. Vamos ver a resenha, nossa, se liga, o bagulho tá mostrando o cabelo no chapéu, velho. Assunto um pouco mais externo, se é que o senhor não entende nas belas palavras de um mafioso pré-policial? Claro, doutor. Depende do que o senhor, né, eu posso te ajudar ou não. Aqui na cidade você tem uma lista de procurados? Positivo, doutor. Positivo? Então eu te falo. Eu cheguei pra ele deixar de ser procurado. Aí o senhor tem que procurar a DIP. Departamento Investigativo da Polícia do Poplar. DIP? Não, quer andar de carro, não. Quer andar de carro, não. Não, não, não. DIP. DIP do quê? DIP. Departamento Investigativo de Polícia. É aqui na DP da Praça, aqui. Quer dormir, você não vale de nada na polícia. É outra repartição pública, se é que o senhor me entende. Tô entendendo, então vai procurar a DIP. Procura uma tal de Cindy Parma, lá na DIP. Tá, um abraço, calango. É o maior cara de calango, se é desacato, vai ser preso. Valeu. Vai na Polícia do Complexo. Calango foi fora. Tô parecendo um louco. Opa. O que é isso? Tá mirando o ar me rolando, rapaz. Relaxa. Oi, oi. Relaxa, mirando o ar me rolando pro Paulo. Não, nem te vi, irmão. Tá louco, meu sagaz? Você nunca faça isso mirando pro Paulo, viu? Você não sabe com o que você tá se envolvendo perante o local. Paratinamente falando. Não entendi isso aí. Deixa eu falar de si que é DIP. DIP. A DIP? É aqui mesmo. Pode entrar naquela porta ali e aguardar o atendimento. Tá, deixa eu travar o carro aqui. Vamos lá. Não, não. Chega aqui, chega aqui. Deixa eu tirar o carro aí da frente. Deixa o carro aí. Olha a mala dele adorando. Olha a mala dele adorando. Aqui entra o carro. Eles vão jogar seu carro lá dentro. Ele entra do outro lado, cara. Eles vão jogar seu carro lá dentro. Vai voltar o FKP. Deixa lá dentro. Policial fresco, cara. É um valor. Vou jogar seu carro lá dentro, irmão. Não tem que ir pra lá. Não, dá pra cá, pra cá. Não é pra guardar o carro ali, rapaz? Pelo amor de Deus, rapaz. Você parece ter hora burro. O carro tá acabando a gasolina. Mano, os caras não fazem nada, velho. Já chama um posto aí. Onde que eu passo a ir? Onde que é o Jeep? Pode acompanhar aqui. Olha o estilo dele. Olha o estilo dele andando. Ah, então vamos lá. Vocês devem estar se perguntando, né, gente? O que que o parlinho tá tramando? Loucuras, loucuras, loucuras. Mais uma. Bolei agora. Vamos ver se dá certo. Pode aguardar aqui. E, rapaziada, ó. Esse daqui, ó. Esse vídeo que eu tô trazendo pra vocês. Que é o Me Disfarcei na Delegacia do GTRP. Foi o pedido de um inscrito. Se eu não me engano, o nome do inscrito é esse aqui, ó. Obrigadão, hein, pelo... Porque você pediu pra me trazer pra vocês. E lembrando, é só você pedir, rapaziada. Se você pedir, eu vou dar uma olhada lá. Vou ver os comentários. Se as pessoas falarem que tá bacana, eu trago pra vocês. Pra ficar tranquilo. Ah, não. Eu quero... Pode sentar na cadeira, velho. Eu quero ter um papo mais interno. Sim, sim. Vamos te chamar pra uma sala. Você vai explicar. Já tá um charopão aqui, velho. Mas basta aguardar ali na cadeira. Ah, cara. Vai logo, cara. Eu não sou dípico, cara. Não posso fazer nada. Só aguarda aí, por diante. Faz essa mão pra mim aí, ô, meu corom. Então tá. Senta aí na cadeira e aguarda. Não tem muita paciência, não, cara. Senta aí na cadeira e aguarda aí. Não tem muita paciência, não, cara. Fechou, fechou, então. Então fechou, então fechou, então fechou. Então fechou, então fechou. Então fechou, então fechou. Vou usar a roupa aqui. Eu coloquei, comprei a roupa pra poder usar a roupa. Pra poder chegar num traje de acordo, cara. Faz essa mão pra mim aí, por favor, cara. Vê quantas horas ele vai ficar esperando. Três minutos. Ai, que demora, gente. Tô começando a ficar estressado já. No vídeo aí tem um corte, mas já foi uns três minutos e nada desse ruelo aparecer. Tô ficando brabo já. Tô ficando quente. Tô te chamando. Opa, é que fino, né, cara? Tá louco? Boa noite, tudo bem, meu brother? Qual que é o nome, qual que é o teu vulgo que eu posso te chamar perante o local? Meu nome é Johnson. James Johnson. Johnson? Que bosta foi, rapaziada. Johnson, o meu papo vai ser... O meu papo não. Qual o nome do senhor? A minha oratória vai ser a ordem direta. A minha oratória. E nada discreto. Eu sou de parte de uma organização ex-xerife do condado de Massachusetts dos anos de 75. o maior investidor da Alta Bolsa de Valores de 2020. E eu tô aqui pra oferecer o trabalho da minha companhia. A companhia do Paulo. Tá me entendendo? O diabo que o Paulo vai... Entendendo, cara, a gente nada mais é que ajudante policial no encontramento de fugitivos da polícia. A minha pergunta vai ser bem simples. O senhor tem algum procurado que a polícia não encontra de jeito, maneiro e queira uma facilitação com o meu grupo? Tem, procurados tem. Tem procurados? Vira e mexe, sai lá na... No informe da cidade de procurados. Ah, cara, você tem um dentinho de coelho, cara. Ué. Ah, você tem dois dentinhos grandes na frente. Ô, desculpa. Então vai arrumar... Continuar. Mas eu quero saber o seguinte. Procurar, procurar em revista, todo mundo procura. Eu quero saber se você quer conhecer o lado mais quente dessa jogada. E qual seria o lado mais quente dessa jogada? Eu pegar o maluco e você falar assim, Paulo, preciso encontrar esse cara. Como que você consegue? Mas assim, me disfarcei. Beleza, ele tá dando migué, mas será que ele vai ajudar as polícias? Falar assim, quer saber mesmo como é que você vai conseguir esse maluco? E aí o munhocão do Paulo vai cantar. O munhocão do Paulo, a minha quadrada legalizada. O munhocão do Paulo. Quadrada legalizada? Isso. A quadrada legalizada, cara. Eu vou dar um tiro naquela bunda gelatinosa do inimigo até que ele caia no chão e fala socorro, chama a polícia. Chama a polícia, porque aqui do Paulo eu não quero mais nada dele. O olhar dele é tenebroso e negativo. Peraí, como é que o senhor falou que é a sua arma de fogo? Minhocão do Paulo. Deixa eu ligar aqui pro delegado, peraí. Isso, liga pro delegado aí. Minhocão do Paulo. São Paulo a groselha. Como é que é o nome do senhor mesmo? Desculpa. Meu nome? Positivo. Pode me chamar de Paulo Mohamed. Paulo Mohamed. Isso, descendente de árabe. O senhor tem quantos anos, senhor Paulo Mohamed? Quantos anos, cara? Olha e me diga, cara, o que meus olhos te dizem? Ah, o senhor já passou dos 50. É, passou dos 50 aquele teu pai, aquele diabético. Ah, mas você falou que era ser nível de 70 e pouco, então é isso? Ué. O Paulo tem 21. Peraí, 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 seu Paulo. Algo de raciocínio está certo. Peraí, peraí, peraí. Quantos anos você tem? Não, eu tenho 34. Ah, 34 é 50. O senhor falou, não, o senhor falou que era, foi da... Aí, ó, boa, o Paulinho meteu louco. Cada lado o bagulho do xerife do Jornal tem 5. Ah, então tá certo. Isso foi um teste. Pra saber se o senhor tá prestando atenção no que eu tô falando. Agora ele consegue se safar das coisas. Agora sim eu posso me apresentar. Paulo Plínio, 58 anos. Prazer, senhor. Paulo Plínio. Paulo Plínio, 58 anos, tá? Chefe do condado do homo xerifado de Massachusetts. Massachusetts? Isso. Isso, você sabe falar inglês? Tudo bem, isso é o problema. Agora sim. Mano, eu entro para o seu legado, mas eu não entro para perguntar inglês. Eu entro para perguntar português e apresento meu plano para você. Estou louco! Entendi tudo, entendi tudo. Pode ficar tranquilo. Tá bom? É desse jeito... Perfeito, perfeito. E aí, cara? Eu sei, por céu, quero lorota agora não. Chama alguém importante aí. Nossa, chamei o cara de não importante na cara disso. Mas o senhor quer fazer um trabalho mais, né? Por baixo do plano, pelo que o senhor fala, né? Cara, se você me permite, eu vou te mostrar o minhocão do Paulo. Não, não... Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. Relaxa, cara. Eu vou te mostrar o minhocão do Paulo. Não, se eu mostrar o minhocão do Paulo, eu vou ser... Isso deve ter a ver com o que os caras levando a rama. Obrigado. O quê? A tomar o minhocão do Paulo do senhor. Obrigado. Obrigado, querido. Ah, rapaz. Eu vou ser obrigado. Você é o nosso apladado, cara. Você é um apladado, cara. Eu tô carente, eu tô carente, desculpa. Relaxa, deixa eu mandar o minhocão pra você. Relaxa. Não, 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 obrigado. Relaxa, relaxa. Esse aqui é o minhocão do Paulo, ó. Essa daqui, cara, é a desbaratinadora, tá entendendo? A arrebentadora de corpos. Tô postando a arma na frente do polícia. Tá entendendo, meu brother? Então o senhor coloca nome nas armas, é isso? Esse aqui é o minhocão do Paulo, essa aqui é legalizada, tá, cara? É... Ah, eu também tenho essa aqui, ó. Eita! Janete. Janete sem fadrô de alma. Gente, essa daí é perigosa, hein, cara? Tem essa aqui também, ó. A Cráudia. A Cráudia. Será que você vai fazer um papo mais interno? O senhor é corrupto? Do nada, o cara manda o senhor é corrupto. Claro que se você for, você não vai falar assim tão fácil pra mim. Tá rindo do quê? Eu sou corrupto. Não? Olha, é muito doido, mano. Não, não. Então por que você não me prendeu se eu tô com uma arma ilegal? Então... Eita! O senhor falou que o senhor é... Tem a sua... Como é que é? O seu porte, né? De arma. Ai, você não vai pedir pra ver. Então, calma, calma. Aí que tá. Calma, gente, parecia estranho. Falar com o delegado, pra ele conversar com o senhor. Que com certeza o delegado vai querer ver o seu porte de arma internacional, entendeu? É? E aquela câmera ali, como vai ficar aqui? Aquela câmera? Mas o que que tem naquela câmera? Tu não... Quero ver a cara que eu tô falando. Nossa, Paulo Plínio. Tu tá querendo... Ó, cara. Tá vindo o policial. Isso foi um teste. E eu quero saber como o senhor vai ser safado dessa sem ter que me entregar. Peço esse dedo de confiança, porque aí sim eu vou te dizer por que eu fui mandado aqui. Se quiser me levar preso, tudo bem. E fique por isso. Eu bloqueei tudo a perder. Eu não ligo de colocar tudo a perder. Entendi. Tá bem, Mag? Tudo certo. Maior maravilha. Tá certo, Mag? É porque tem uma ocorrência aqui de tiro, a gente veio as peças aí pra verificar. Aham, exatamente aqui. Aqui? Será que eu vou lá em cima, não? Não sei. Não, não vai lá em cima, não. Pode ser o Zodíaco. Não entendi por que colou esse monte de polícia aqui. Caraca, parceiro. Se você não conhece esse Zodíaco ainda, pra você ver, né? Eu não consigo assistir as lives. Eu só consigo ver os cortes, entendeu? E eu, quando o Paulinho solta com o vídeo. Eles falaram que tiveram disparo aqui, entendeu? Disparo? Eles vieram, né? Eles estavam também comigo. Posso continuar aí, seu policial, a minha denúncia que eu tenho pra fazer do cara lá, que tá vendendo uns negócios ilegais, cara? Que aí, meu! Aí, eu tirotei aí, ó. Foi a partir disso daí, ó. Que é isso, rapaz? Socorro! Que que é isso, rapaz? Ué, eu vou mostrar aqui o que tá acontecendo, né? Chegadinho, meu broto! Aí, turma. Eu inventei isso agora, meu. Eu juro. Eu ia chegar e tentar arrumar alguém pro policial jogar, falar assim, ó. Paulinho, eu quero que você mata esse cara. Esse cara é procurado e tal. Vê se eu desenrolava. Vi que não ia rolar nada, velho. Paguei de louco. Tentar, tipo, dar uma bozada na frente do polícia. Puxar a erva, dar tiro. Eu meti uma de mafioso aqui, hein? Não tenho nada a perder. Isso daí, Paulo, não tem nada a perder, filho. Opa, Maia! Essa é a Maia? Isso, positivo. Ah, sim. Eu tenho algumas progalias a serem resolvidas. Progalias. Posso me apresentar? Paulo Abençoado, ou melhor, Paulo Mafioso. Chefe, eu não vou falar mais nada, porque o meu brother aqui já entendeu qual que é a ciracomaxia que eu tô pra falar com ele aqui. Que isso, cara? Ciracomaxia. Tem dica que é isso aí, não, mas tá certo, tá valendo. Só se... Isso é uma palavra que não é pra ser explicada. Quem sabe, sabe. Ah, ainda eu vou falar. É, nem eu não sei o que é isso. Vitei agora. Precisa falar em particular, doutora. Me acompanha. Eu vou mandar a doutrina aqui. Sem de nada, velho. Ah, mala dele. Vamos lá. Ah, rapaz, a cafeteria é na minha sala. Nossa, isso aí é um traveco. Não, dá contra, rapaziada. Não dá contra, traveco. Porque hoje em dia você não pode falar nada aí, porque... Não, meu Deus, cancelamento. Olha esse boneco, turma, não dá. Tô pagado de louco, velho. Parece que realmente eu sou alguém muito importante. Eu não sei o que eu tô falando. Vamos lá, agora eu vou ter que inventar alguma... Ai, meu Deus do céu. Caralho. Quer dar o cara? Vou ter que inventar alguma coisa. Quanto de abai, seu Paulo? Doutora, é o seguinte. A senhora tem alguém na cidade que tá extremamente procurado? Que tá extremamente procurado? Isso. Ah, meu querido. No momento, acho que a gente já tem noção de uma pessoa que a gente tem em comum. De resto, nenhuma. E se eu te falar que eu tenho a informação desta pessoa? Inclusive, hoje mais cedo, foi me dado algumas regalias. Algumas regalias, não. Algumas informações. Que eu tô colaborando com o PM, tá? Com a polícia daqui. Então, eu tenho algo a ser agregado, tá? Eu tenho 18 faculdades. Ave Maria! Porque o que eu acho que não é nem a faculdade que vale a pena. Mas sim o aprendizado. Certo? É, né? Porque as minhas 18 faculdades são incompletas, doutora? Porque no dia da formação, eu neguei de buscar o diploma. Sabe por quê? Porque quando eu vou apresentar algum currículo, a pessoa fala Você não tem nenhuma faculdade, Paula? Eu falo não. E a pessoa fala, deixa esse menino pra lá. E quando, na verdade, eu chego em alguma empresa E apresento o meu vocabulário e as minhas estatísticas E eu ganho da pessoa que tem faculdade E eu não tenho nenhuma, digamos assim, na forma de papéis Eu faço acontecer e mostro que o trabalho não tá na prova de um papel O papel não significa nada O papel é um simples papel Essa é a minha frase que eu tenho pra trazer Aí a senhora me pergunta Por que você tá falando esse monte de coisa aleatória? Não é aleatória Isso é complexo O que eu quero dizer é que eu não tenho nenhuma informação E a senhora, às vezes, olhando o meu rosto Imagina, esse cara é um falam... Mas que diabo que ele tá falando, mano? Eu não tenho nenhuma formação Eu não tenho nenhuma organização Mas eu tenho informações coletativas em minha mente E eu tenho pra colaborar com a polícia Que profundo Que profundo O cara é um maluco De resto, né? A Deep tem... A Deep tem ficado... Tem procurado, na verdade Nossa, é bom lembrar, tá? Tem procurado um ser Que veio aí pela cidade O nome dele é Zodíaco Esse auto Ele é um cavaleiro das trevas Eu não sei, viu, doutora Sei que ele vitimou umas 10 pessoas aí Já foram muitas vítimas Doutora, doutora Chega desse papinho, doutora Vamos falar de negócio Vamos falar de negócio Não, o senhor não queria saber dos procurados? Tá aí procurando Sim, mas você tá jogando mal Sabe o que você tá jogando? Você tá jogando um simples grão de arroz Dentro de mar profundo Eu quero um simples grão de arroz Dentro de um copo americano, doutora Tá me entendendo? Tá me querendo dizer? Mano, que merda, velho Isso é muito bom, mano Eu vou falar diretamente Eu porto o minhocão do palo Alimentou esse louco O que é o minhocão do palo, meu querido? Não sei se eu vou querer saber não, Paulo Não, não é nada carnal, não Não é nada Não é meu órgão reprodutor Eu vou te falar A pistoleta legalizada pelo governo federal Do estado do complexo do Brasil Rapaz E com ela eu faço a terminação Porém, eu tô com um peixe maior Eu não vou dizer quem é ainda Porque tem policial Que é coxinha dentro desse estabelecimento Você me perdoa se eu estiver falando isso Eu posso estar colocando a minha vida em risco Mas o que importa é que tudo importará no futuro Eu preciso de uma colaboração policial Ao invés de eu portar o minhocão do Paulo Eu quero a TV LCD do Paulo Tô tentando dizer num código Se é que você me entende, doutora Eu quero aquela arma melhor Então o senhor quer um fuzil Isso Até que eu sei o que eu tô querendo te dizer, cara Pra que você iria fazer com essa televisão LCD? Essa televisão LCD? Digamos que eu quero prender o Faustão dentro da minha TV Tu tá querendo, hein? Tu veio aqui Na minha DP Falar que você quer fazer Você quer ser o quê? O exterminador da polícia? É isso? Não É Digamos assim que eu sou um herói Doutora, senhora Como ninguém sabe Que nem tudo se resolve dentro da lei Correto? Ou eu tô falando alguma groselha aqui? Eu tô falando alguma groselha Eu levando essa bunda gorda da cadeira E saio pela porta da frente Vamos lá Depende de quem é o Faustão O Faustão eu vou te falar quem é O Zodíaco Interessante Mas aí o senhor se decide também, né? Eu falei do Zodíaco Você falou que é do grão de arroz Agora você tá interessado no educador Por causa da TV Eu queria saber qual seria a sua reação, doutora Pra eu poder falar E a senhora não rir da minha cara Por isso eu usei a referência A referência do papel Porque eu não tenho papel pra te apresentar Mas eu tenho trabalho Eu tenho mental Eu tenho informações As informações Elas são cautelosas E elas são diagnósticas Diagnósticas Eu sou digno Subunhetamos 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 Eu te dou essa TV LCD O negócio é isso? Qual é o teu próximo passo? Meu próximo passo? Ele sabe o que eu tô querendo falar É trazer o corpo dele aqui Seja ele vivo ou não De que jeito, cara? Eu tenho a minha jogada E você tem preferência de barca? De televisão? Qualquer TV LCD que você conseguir me jogar Mas eu acho que... Não vai ferrando que o cara vai roubar um fuzil pro Paulinho, mano É que você abre a TV Gente, vocês não estão entendendo esse diálogo, né? Ou não? Nossa, Paulo Não sei se dá pra entender o que eu tô falando É inviável Que a gente te dê um armamento policial Né? Enfim Hum, não consegue jogar uma arma? Não Uma auditoria na polícia acabaria com a minha carreira Por conta disso Tá, e o que eu teria que fazer dentro da lei Pra conseguir uma arma, doutora? O senhor pode fazer um processo de corte O senhor pode fazer o corte De fuzil? Não, aí Só pistola, né? Mas aí você não tá chegando num acordo que eu quero, doutora Doutora, eu não sou nenhum panaca Eu não sou nenhum banana Eu tô aqui pra negócio grande Eu não sou nenhum panaca Cordinho de minhoquinha eu não quero Eu já tenho o minhocão do Paulo porque ela é avassaladora Mas eu quero uma maior porque ela vai impor mais respeito Pro tipo de ação que eu vou entrar Em outras palavras, me dá um fuzil aí pra eu matar os malucos O fato é Esse suspeito Esse Suposto Faustão Que o senhor tá querendo pegar Ele interessa pra gente Mas Ele é interessante vivo A gente não sabe quanto de vítima tem com ele E se ele tem mais alguém preso com ele Portanto, a gente quer ele vivo Se eu te dar um fuzil Você vai cuspir bala pra cima daquele Tudo quanto é jeito que eu tô ligado Isso não me interessa, irmão Não, eu tô escutando o que você tá falando Não tô entendendo isso, não Você quer o cara vivo, cara? Você não liga pra vidas? A gente liga pra vidas por isso A gente quer ele vivo E se eu mirar uma arma na tua cara agora Você não vai me matar? Porque é isso que ele faz com o povo Deixa a subcomandante falar Ela tem palavras Meu Deus, isso aqui vai até amanhã Mas tá muito bom Ele já vitimou algumas pessoas ligadas Algumas pessoas aqui da DIP Pessoas próximas da polícia A gente tem essa vontade De saber o que realmente motiva O que é que a justiça realmente seja feita Que esse rapaz pague pelos crimes que ele cometeu Aí Como se eu tivesse muito interessado Infelizmente, até o momento Ele é um assassino em série Perigosíssimo Tem um cara sendo cansado na cidade mesmo Muito bom, hein? Ele tem um sniper da disposição dele É um momento de alto calibre O que será que é esse cara? Eu vou pegar ele mesmo, hein? Eu entrei pro chute aqui Mas vou meter o louco Além de que Ele pode ter É briga de gigante Ele pode ter mais vítimas com ele, mano E a gente não quer matar ele E perder essas vítimas Se estiver supostamente Você não quer minha ajuda? Não é que eu não quero essa ajuda Eu só não posso financiar essa ajuda Ela tem que partir do senhor Por conta própria Eu achei, fica fácil Resumindo Essa conversa não valeu de nada Você disse uma coisa Que me chamou muita atenção Quando você sentou ele Hã? Só que infelizmente Eu não posso reafirmar Com suas palavras Que o senhor disse Porque eu sou oficial da lei Porém, tu disse que nem tudo se resolve Com determinadas coisas Hã? Hã? Rapaz Não Isso me chamou atenção O que tu quis dizer com isso? Nem tudo se resolve dentro da lei O que tu quis dizer com isso? Que eu posso pegar esse cara Com uma arma que a polícia me deu Sem a polícia saber que me deu Tá, agora eu falei Você conseguiu pegar a arma da polícia Sem ela saber Que você pegou Então Não Não mata não Pelo amor de Deus, Paulinho Guarda essa polícia Foi só pra saber se você tá ligado Mais uma pontada Eu tô tomando dentro da lata Como é que é, cara? Calma Aponta mais uma vez Que você tomou dentro da lata Calma, cara Tô louco doido, mano Agora não se levante O Paulo chegou E já que não quer me ajudar Tu não serás ajudada A edição é muito foda A edição, mano Quatro Corre daqui, gente O que eu fiz? Eu fui só dar uma zoada, velho O que foi isso? Muito bom, gente Parecendo cena de filme O cara falando que vai dar tiro na minha lata Rapaz, tá louco? Vambora Nossa, genial, velho Muito bom Troca de roupa, pô Ih, tô policial ali, pô Pera aí, doutora Eu fui mandado, doutora Ai, meu Deus do céu Ela vai me matar, pô Nossa, pô Ela vai atirar em mim, velho Como é que ela me achou aqui, gente? Caraca, ela foi ninja? Ela quer me... Ai, meu Deus do céu Ela morri aqui, pô Corre, turma Corre, turma Corre, turma Caraca, os NPCs correm Fega a arma e mata ela Nossa Matei, fogo Matei, fogo Tive que matar Não, Paulinho Não, Paulinho Não vai dar tempo Deixa eu roubar o carro E o cara já viu ali, ó Socorro Eu não fiz nada Desce, desce Desce Eu não fiz nada Desce Desce Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada Pera aí, eu posso me explicar Eu posso me explicar, meu brother Por favor, cara Quando você guardar a arma, você explica Não tem condição Deixa eu me explicar Guarda a arma Ele tá forçando aqui a... Deixa eu me explicar, pessoal Eu tô deixando Cada vez que a gente forçar, ela multiplica Que isso, cara? Que isso? Eu tava falando com você mais cedo, meu brother Eita, peste Que isso, cara? Que isso, meu brother? Eu tava falando com você mais cedo, cara Eu tô falando com você, cara Mas você atirou no policial Por que você tava atirando em oficiais? Eu não atirei no oficiais O oficial que atirou contra mim Eu não pude fazer mais nada O policial atirou contra mim Eu não pude fazer mais nada, gente Vai pra passada Que isso? Por que essa mulher tentou me matar, gente? Nossa, eu queria ajudar ela Eu tava falando mais cedo Que eu queria ajudar ela Deixa eu me explicar O Paulinho é louco da cabeça, mano Por que ele fez isso? Como é que você vai prezar a vida do senhor Atirando na polícia? Porque se eu não atirar na polícia A polícia ia atirar em mim Não ia Como não? Se deram, tentaram me matar na delegacia Qual é o nome desse policial de cabelo branco? Johnson É, né, Johnson? Sim Agora eu quero que vocês façam o seguinte Puxem a gravação De dentro da delegacia E saiba Quem deixou eu entrar com uma pistola Dentro da delegacia E eu mostrando claramente Que eu tinha uma pistola em meu bolso E que eu não tinha prova Que eu era um oficial ou não Né, senhor Johnson? Eu ativo Afinal, a culpa é de quem? Minha que não é Não? Esse sangue tá na mão de quem? Quem que atirou? E quem deixou? Então você atirou Eu atirei Não, não, pera, 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 pera Eu atirei Eu atirei, eu falo Eu atirei Não, 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 não Ué, é o que eu tô falando agora Se o sangue tá nas mãos Se você tá dizendo que o sangue tá nas mãos dele Por ele ter deixado você entrar É porque você chegou lá É porque você chegou lá e atirou Eu atirei Eu não, em nenhum momento Eu neguei que eu atirei Só que eu fui pra fazer negócio Não quiseram meu negócio A mesma arma que eu levantei Mostrei que eu tinha O Johnson ignorou Só que os policiais não ignoraram Por isso que eu tive que matá-los Pode ser contraditório? Pode Mas o Johnson Que deixou entrar Com a pistola Dentro da delegacia Maravilha É o São Paulo, rapaz Eu não tenho medo de polícia, não Os Gambells, eu não tenho medo Não? Você não tem medo de polícia, não? Não tenho, não Porque assim, olha só Não tem sentido você falar Que tá nas mãos dele O sangue Se você primeiro falou Que atiraram em você primeiro Então É Mas no fim de tudo No efeito borboleta Ele poderia ter evitado isso tudo Nas minhas mãos Que não tá, doutora Miraram em mim primeiro Tentaram me matar Olha Você pode acusar ele Quando você quiser E mesmo E eu não tô dizendo Que você tá certa Mas mesmo Que você esteja certo Sobre o sangue Nas mãos dele Isso Falando hipoteticamente Os sangues Ainda vão estar Nas suas mãos também Porque de qualquer maneira Ele pode até ter errado E ter deixado você Passar com a arma Mas quem atirou Você tá falando muito Eu tô falando coisa Sem sentido Ninguém Ninguém Obrigou você A puxar o gatilho Ninguém obrigou? Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Que o meu sentido Não tô entendendo Você que tá perdendo O seu exercício Doutora O que mais mata Não é a arma É as mãos Eu não Eu não Eu não Porque eu vi aqui Por um caso maior E essa policial Que tá caída Naquele chão Não foi inteligente O suficiente Pra entender O que que o Paulo Quis ajudar Eu queria ajudar A pegar uma pessoa E não deixar Mas você não falou Que foi outro oficial Que atirou em você Primeiro? Como é que é a culpa dela? Ué Se ela tá aqui na rua Ela não veio atrás de mim Mas como é que é a culpa dela Se você falou Que o outro oficial Que atirou em você Primeiro? A culpa não foi? É porque assim Você tá passando A culpa de ruim Pra tirar ela de você Não, não, não Eu só quis mostrar Eu só quis mostrar O tanto que a polícia Despreparada Porque eu mostrei Que eu tinha uma arma Pro Johnson Eu mostrei pra ele E ele não quis verificar O pote Mas assim Tudo bem Agora eles ali Quando eu puxei a arma Poderia ser uma leigadice Minha Só que eu quero dizer Que no começo De tudo isso Eu queria ajudar a polícia E o Johnson Tava disposto A estar do meu lado Só que ao mesmo tempo Já que é pra falar Sobre falha do sistema O Johnson falhou E esses dois Também falharam Porque se não tivesse Puxado a arma Hoje eu estaria pegando Um zodíaco Entendi Ponto fortíssimo Nossa Esse vídeo Tá pra pouco Vim entender Por que ele não vira O delegado, né? Meu Deus Pois é, né? É, pode usar o torno de deboche Enquanto o teu dois policial Lambra o chão de asfalto Embaixo da terra O senhor quer ficar igual a eles? Eita, pô Tenta a sádica Eu não sou os meus irmãos não Pode ficar tranquilo Não dá graça não Ele não vai lembrar de nada É Não, eu não sou os meus irmãos não Doutor Pode ficar tranquilo Quando você entender Que vocês estão prendendo Um amigo do seis Vocês vão saber Qual foi a maior falha da vida Amigo meu Não atira em mim Nem nos meus Não? Ele quer atirar no meu neto? Vai morrer, hein? Teu neto? Vem que a senhora Tem uma cara de velha mesmo É, isso aí eu tenho Vou rodar contigo Igual você Essa cara de bunda sua Aí é foda Aí chegou o ancião Cara de bunda Mas intacto Diferente do teu neto Eita, mano Ah, fica a cara Garoto Guilherme, você tá com P2? Ah, na porrada Não, tô sem P2 Você encaminha ele lá Por favor Não ganha o negócio do APS Pode ser Pode ser lá no penal Por favor Acho que não vai ter nenhum Na RPS Duas tentativas E porte de arma Classe 1 Porte de arma não Faz um favor E ele tentou Ele não tava deixando ser O O Gema Não, isso não fui eu não Mas aí ele que não tava quase teguindo aí Acompanha ele ali, por favor Ô gente, muita gente Às vezes deve perguntar Mas não tem nem sentido O que você fez O meu RP, velho Às vezes é de maluco, sabe É só pra ser aleatório Paulo Louco Pra fazer várias coisas Sem sentido nenhum Mas preenchendo as lacunas E fazendo sentido ao mesmo tempo Parece que eu tô fazendo A filosofia do jogo Mas é um louco, velho Igual de filme mesmo É um louco Eu fui pra ajudar Não quiseram me ajudar E eu me revoltei Vai me levar pra onde, meu cara? O presídio O presídio, cara? Cê sabe que o meu lugar Não é lá, né? Caraca, 300 Meu lugar é do teu lado, meu brother O meu lugar é do teu lado Trabalhando com você, cara Por que você não entrou pra polícia, então? Porque eu não entrou pra polícia? Porque me negaram Porque eu não tenho papel Cê sabe a filosofia do papel, cara? Cê quer ouvir a filosofia do papel? Pode ter minha filosofia do papel Não vou te falar, não Que eu não aguento mais Falar de papel Você é advogado? Advogado não Eu prefiro ser chamado de Paulo Vilósofo Ah, sim, sim Que bicho maluco do caramba Meu pai é xarapa O senhor era mó legal, né, povo? Mas, tipo assim O que eu falei ali O personagem é doido E a hora que o cara Puxou a arma Que eu só tava brincando Ele ainda falou assim Puxa mais uma Que eu estouro o teu coco Aí o Paulo ficou louco Aí eu não ia matar A mulher de cabelo rosa Eu ia, tipo, só vazar Aí eu fui burro, velho Aí eu fui tentar roubar o carro Meu ruim Inclusive, gente Tem um RP massa pra caramba Pra sair com aquela policial Que eu matei, né? A mulher A mulher que eu matei Das lives Tomara que ela não Queira diminuir agora De cortar o RP Porque vai ser bom Porque vai ser bom Acompanha as lives Foi decidida a situação dele Aqui já Eu não vou nem me depor Que coisa é essa, cara? Positivo Eu não fiz nada, cara Eu não fiz nada Eu não fiz nada, cara Eu não fiz nada Eu não fiz nada, cara Para 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 Fica gritando, mano Eu soltava só pelos gritos Eu não fiz nada, cara Para 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 Para, cara Eu não fiz nada, cara Tem certeza que o senhor não fez nada? Não O senhor matou dois oficiais, cara Matei, não Coloquei a mimir Eu só falo uma coisa, policial Eu vou voltar Eu vou voltar Bebendo em serviço, né, seu nóia? Sempre 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 foi falado A saga do Paulo Mafioso acabou Tome muito cuidado com essa prisão, viu? Você está prendendo um cara que vai te ajudar No futuro o arrependimento vai preencher teu coração Que é isso Estou te falando, rapaz É por aqui, moço E aí, doutora, tudo bem? Está solteirinha? Negativo Ai, que pena Você não quer conhecer o Paulo? Hã? Doutora, não quer conhecer o Paulo? Negativo Estou muito bem cansada Por enquanto Vambora Quando você descobrir que o teu marido te trai aos sábados Ai, ai, ai Você também vê Sabe do sábado à noite Quando o teu marido fala Que vai no Play Center Com os filhos Jogar videogame? Sim Ele larga o filho Numa creche E vai curtir Essa morenona Da meia-noite Claro, claro Isso, policial Faz o maior erro Da tua vida, meu Mas eu só vou te falar O seguinte, cara Eu vou Poupar Ah, mano Um bom mentiroso Entrando de que Faz o que quer É isso daí, turma Ah, mano Acabou, rapaziada Ó, foi o seguinte Mano, tá vendo como é da hora? Vocês pedem Tipo, e é É o que eu não assisti Eu achei bacana pra caramba, velho Comenta mais aqui, ó O próximo que você quer que eu trago E aí, o que acontece? Quando vocês falarem Eu vou chegar lá E vou ver os comentários Geralmente os comentários É os mais insanos possíveis Os caras falam que tá muito louco Os caras falam que tá muito engraçado Aí eu trago pra vocês Porque também, tipo Se alguém comenta lá Que não tá bacana Eu também não vou trazer, né, rapaziada Só que assim Eu vou gravar Eu vou gravar reagindo Se eu ver que não ficou bacana Eu não trago Pra não ficar chato Porque é da hora Trazer os melhores pra você Beleza? Então é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando, se você chegou até o final Faz o seguinte Se inscreve no canal Dá o like Dá aquela força pra gente E a gente até o final do ano Chegar a 10 mil inscritos Tranquilo? Forte abraço Valeu e falou